Oi Gurias do Peitaço, aqui Liz de Barbosa, direto da Praia da Cidreira, cantando um pouquinho das magias da beira do mar. Vou cantar pra vocês, convidando pra vocês virem mariscar comigo. Essa música é letra e melodia minha, em parceria com a Cristina Sorrentino, e quem tocou ela pra mim na gravação foi a Charlize Bandeira. Todas as gurias aqui do Peitaço. Vou cantar a capela. O vento soprou, a onda quebrou, a praia acolheu. Acordes de sol, sinfonias de mar, sarandeios em dó. Dó de não ser calor pra entrar nesse mar, ver a água lavar. Mar de cura e de dor, mar de prosa e labor, mar de fantasiar. Segura a barra da saia, dança com o sopro do vento, vem mariscar. Segue a dança das ondas, brisa com força, na areia vem mariscar. A lua brilhou, o vento esfriou, a água mornou. O mundo girou, o sol acordou, a praia iluminou. Luziu o verão, coloriu o olhar, sarandeios de mar. Mar de cura e de dor, mar de prosa e labor, mar de fantasiar. Segura a barra da saia, dança com o sopro do vento, vem mariscar. Segue a dança das ondas, pisa com força, na areia vem mariscar. Vem mariscar, vem mariscar. Beijo, gurias!